Oi gente, boa noite! Oi, bem-vindos! Oi Vã, oi Amanda, oi Solane, Letícia, oi Ara, oi, sejam todas bem-vindas! Oi, Amália, oi Lívia, oi Keca, mamãe prestigiando também, oi Keca, musiquinha, né Letícia? Enquanto eu espero as pessoas conectarem. Suzana, Eric, bem-vindos! Bom, gente, queria agradecer a presença de todos vocês, sejam bem-vindos, é a nossa primeira live, e eu tô um pouco tensa, eu confesso, a mão tá um pouquinho suada. Mas vai ser super legal, tô super feliz de estar aqui, pra responder as dúvidas de vocês dessa série, que foi super legal, e... que contou um pouquinho, né, da análise sensorial, de quais são as categorias de métodos, de quais são os métodos pra usar pra cada objetivo. E hoje, a ideia aqui é fazer um resumão de tudo, eu coloquei perguntas nos stories, alguns quiz e caixinha de pergunta pra vocês, pra vocês deixarem as dúvidas de vocês, e hoje a gente vai solucionar todas essas dúvidas, tá? Se vocês quiserem ir mandando dúvidas por aqui também, nos comentários podem ir mandando, eu vou tentar, prometo, ler ao mesmo tempo que eu falo, é minha primeira vez, pode ser que isso não funcione tão bem assim, mas qualquer dúvida que restar e que eu não resolver aqui hoje pra vocês, vira vídeo depois, vira conteúdo depois, eu respondo pra vocês no direct, então fiquem bem tranquilos. Então, vamos começar fazendo uma retrospectiva rápida de todos os métodos, né, pessoal? Então, o primeiro episódio da nossa série, ele foi uma introdução pra contar quais são as três principais categorias de métodos sensoriais existentes, né, as principais que a gente usa. E aí, a partir do segundo, a gente começou a destrinchar esses métodos. No segundo episódio, a gente falou sobre os métodos discriminativos. Os métodos discriminativos, eles são aqueles que são usados quando a gente quer saber se existe alguma diferença perceptível entre as amostras. No terceiro episódio, a gente falou sobre os métodos afetivos, que são aqueles que vão ajudar a gente a descobrir a aceitação e preferência dos nossos produtos. No quarto episódio, a gente falou sobre os métodos descritivos, e com eles a gente consegue obter o perfil sensorial dos produtos. E no episódio da semana passada, eu apresentei pra vocês as novas metodologias de caracterização sensorial, ou os métodos rápidos, que a gente pode usar pra ter um pouco, pra caracterizar sensorialmente os produtos, mas a gente pode usar pra isso consumidores, ou então pessoas com pouco treinamento, com pouco ou com nenhum treinamento. Então, bora pras perguntas? Queria dar as boas-vindas pra quem entrou depois do nosso começo. Jana, obrigada por estar aqui. Vi que tem um oi de Bogotá também. Olá, saludos! Vamos pras perguntas, então, de vocês. Eu selecionei algumas, eu tenho uma cola aqui pra lembrar das perguntas de todo mundo. E vamos episódio a episódio, método a método, relembrando as perguntas que vieram. Então, primeiro falando dos métodos discriminativos. E eu quero começar falando de uma pergunta do quiz que pegou muita gente, viu? Aliás, antes disso, né, eu queria dar parabéns pra todo mundo que respondeu o quiz aí durante essa semana, porque, na verdade, vocês foram super bem no quiz. Foi uma pergunta ou outra que dividiu a galera, mas na maioria das questões vocês foram super bem. Então, eu vou falar de uma delas. Deixa eu só tomar uma água. Bom, então, vamos lá. Qual que era essa pergunta que muita gente escolheu a opção incorreta? Ela era assim, eu quero saber em quais atributos o meu produto difere dos concorrentes. Eu posso usar os métodos discriminativos? A resposta certa nesse caso, as opções eram sim e não, né? A resposta certa nesse caso seria não. Por quê? Porque os métodos discriminativos, eles vão funcionar quando eu tenho diferenças sutis, quando eu tenho poucas diferenças. E, geralmente, quando eu vou comparar um produto com o meu concorrente, eu tenho muitas diferenças ali, né? Então, os métodos discriminativos não seriam a opção mais indicada pra esse objetivo. E, além disso, os métodos discriminativos, eles te dão como resposta se as amostras têm diferenças perceptíveis ou não. Mas elas não vão falar onde que o seu produto difere do seu concorrente ou como os atributos do seu concorrente vão evoluindo ao longo do tempo. E, no caso de um monitoramento de mercado, é isso que é o importante. Então, respondendo, quero saber quais atributos o meu produto difere dos concorrentes. Qual seria o método mais indicado? Seriam os métodos descritivos, que aí você consegue obter todos os atributos que tem naqueles produtos, bem como as intensidades, e ir monitorando isso ao longo do tempo, tá? Então, essa foi a pergunta do quiz. Teve mais uma que pegou bastante gente. Como é que foi essa pergunta? A frase que tinha no story, ela era assim. Eu tive uma troca de um ingrediente de um produto e não teve jeito de deixar igualzinho ele era. Mas tudo bem. O que eu queria mesmo era que os meus consumidores continuassem gostando do meu produto. E aí, a pergunta que eu fiz depois desse enunciado foi eu posso usar os métodos discriminativos nesse caso? E aí, mais uma vez, teve gente que respondeu que sim. E a resposta mais correta é não. Pelo mesmo motivo da questão anterior, que os métodos discriminativos são para diferenças sutis, mas aqui a recomendação é outra. Aqui, eles não seriam os mais indicados, porque o pesquisador, a pessoa que desenvolveu, ela já sabe. Gente, esse produto não está igualzinho. Então, eu não tenho por que aplicar um método discriminativo para me jogar na cara um negócio que eu já estou vendo, né? Então, só que o importante para esse pesquisador era eu sei que tem diferença, mas eu quero que o meu consumidor goste igual. Se eu estou falando de consumidor, eu estou falando de métodos afetivos. Então, ele poderia aplicar, em vez do método discriminativo, um método de aceitação ou de preferência, tá? Vamos agora a uma pergunta que surgiu na caixinha de perguntas. E qual foi essa pergunta que fizeram? Entre o teste triangular e o tetraédrico, qual eu devo adotar na minha empresa? Bom, vamos relembrar primeiro o que são o teste triangular e o teste tetraédrico. O teste triangular... Ai, para quem viu esse vídeo, eu tinha copinhos coloridos. Eu estou sem eles na mão aqui, uma pena. Devia ter deixado do lado, né? Mas, bom, como é o triangular? O triangular, você entrega três amostras para o seu avaliador, sendo duas iguais e uma diferente. E esse avaliador, ele tem que selecionar qual é a diferente das demais. O teste tetraédrico, como que ele funciona? Você vai entregar para o seu avaliador quatro amostras, que são iguais duas a duas, e você vai pedir para ele formar dois grupos de amostras iguais, tá? Os dois testes, eles têm uma probabilidade de acerto ao acaso de um terço. O que é isso? Se a pessoa for lá e chutar a resposta, ela tem um terço de chance de acertar. Enquanto os outros métodos discriminativos, como o duotrii ou a comparação pareada, tem uma chance de acerto ao acaso de meio. Então, aqui a gente já está falando de dois testes que têm uma chance de acerto ao acaso reduzida, tá? Que é só de um terço. Bom, mas relembrados os dois testes, e aí, qual que você vai usar, né? O teste tetraédrico, ele já foi provado por alguns pesquisadores que ele é mais sensível. Por ele ser mais sensível, eu posso usar um número menor de avaliadores. E para quem já fez teste, sabe que conseguir avaliador não é uma tarefa tão simples assim. Às vezes as pessoas não estão tão disponíveis. Então, se eu pudesse escolher, eu partiria para um tetraédrico, que precisa de menos avaliador e que é mais sensível do que o triangular. Mas assim, ambos são testes bons. Seguindo o protocolo, você vai chegar num resultado confiável com os dois, tá? Mas se tiver que desempatar, eu vou pelo tetraédrico. Chegou uma pergunta aqui, deixa eu ver. Ah, não, gente. Ah, aqui, ó. Achei. Em câmbio, nas mudanças de matéria-prima, com diferentes provadores, é válido usar métodos discriminativos como um triangular? Bom, você, pelo que eu entendi da sua pergunta, você quer trocar uma matéria-prima, certo? Os métodos discriminativos, eles são super válidos para a troca de matéria-prima, sim. Porque muitas das trocas de matérias-primas que a gente faz, a gente não faz necessariamente porque a gente quer. A gente faz porque precisa, porque a matéria-prima é mais barata, ou porque determinado ingrediente foi proibido, você tem que substituir por outro. E, em geral, quando você troca uma matéria-prima, o objetivo que você tem é que seu produto continue o mesmo. Continue com as mesmas características. Então, se você fizer seus desenvolvimentos e chegar num produto que seja super parecido com o seu produto original, é muito adequado você fazer um teste discriminativo, tá? Bom, vamos passar para os afetivos, então? Eu tenho aqui uma pergunta dos stories, dos afetivos. Ela pergunta qual é o mínimo de provadores para aceitação em laboratório. Então, bom, em geral, quando a gente fala de teste afetivo, o número de consumidores recomendados, ele vai de 60 a 100. É um número maior do que os outros testes em geral. E aí, se você quiser selecionar ainda, segmentar esse grupo, vai saber como esse produto foi entre as mulheres, como foi entre os homens, ou como foi entre usuários da marca X ou da marca Y. Se você for quebrar esse grupo, você tem que ter um número ainda maior para cada um desses segmentos ter pelo menos de 60 a 100 respostas. Mas aí, o que eu te falo? Muitas vezes, quando a gente faz uma análise sensorial em laboratório, é durante o desenvolvimento do produto, quando o produto não está totalmente finalizado. E aí, você pode aplicar um teste com um número menor de voluntários, de consumidores, né? Para você ter uma ideia de que caminho o seu produto está indo e ir direcionando o seu desenvolvimento. É só importante que você consiga rodar as estatísticas necessárias depois, né? Então, tenta trabalhar, sei lá, para esse screening inicial com umas 30, 40 pessoas. E sempre fica de olho no seu objetivo da pesquisa. Então, se for para esse screening durante desenvolvimento, tudo bem, né? É só interpretar os seus dados com cuidado. Mas depois, se for mesmo para uma validação final de fórmula, aí eu acho mais arriscado. Porque aí, a sua amostra de consumidores ali do seu laboratório, ela pode não representar o mercado. E aí, seu produto pode ter um resultado diferente quando for para o mercado, tá? Tem uma outra pergunta aqui também sobre testes afetivos. A pergunta foi, a pessoa tem 30 provadores não treinados e 8 amostras. Tem algum método eficaz para preferência com esse N? Bom, então, 30, em geral, é um número um pouco pequeno quando a gente fala de testes afetivos, né? A explicação também é válida. A explicação que eu dei anteriormente também é válida aqui. E tem também esse número de amostras, né? 8 amostras é bastante coisa. Você não consegue colocar as pessoas dentro de uma cabine sensorial e dar 8 amostras para elas avaliarem. É bastante. E se você tem esse número de amostras por avaliador, por sessão, você tem que ir dosando conforme também o seu tipo de amostra, né? Se ela causa mais fadiga sensorial ou não. O que eu faria nesse caso? Primeiro que eu não serviria tudo em uma única sessão. Eu acho que a melhor saída aqui é você dividir. Então, você faz, por exemplo, 2 dias de sessão, cada um com 4 amostras. Ou você faz 3 dias. Aí, depende. Você vai ter que... Eu não sei de qual produto, né? Você está falando. Mas o ideal é que você pense no seu produto, pense em quanta fadiga ele pode causar e divida no número de dias mais adequado, fazendo, é claro, o balanceamento entre esses dias, né? De quais amostras você vai apresentar em cada dia. E aí, em relação ao método, ao número de avaliadores. Então, como você não vai apresentar todas as amostras juntas, um método de preferência, ele não fica viável. Porque aí, um método de preferência, ele é comparativo. Então, necessariamente, você tem que apresentar todas as suas amostras de uma vez. Como a ideia é dividir em várias sessões, eu partiria para um teste de aceitação. Que é aquele que pergunta o quanto o consumidor gosta ou não de cada amostra. Fica só atento ao número. Se você tiver só 30 pessoas, vai com 30 mesmo. É melhor fazer assim do que não fazer nada, com certeza. E se você, esse teste já for, não for com o objetivo de screening, mas já for para uma validação mais final, você pode tentar conseguir consumidores para o seu estudo de outras maneiras. Então, na terça-feira, eu coloquei um vídeo no IGTV que fala justamente sobre voluntários. Tem algumas ideias bacanas ali de onde você pode conseguir mais voluntários e alguns aliados que você pode conseguir aí no seu caminho para expandir esse N, tá? Mais uma pergunta aqui dos métodos afetivos. Então, ela veio assim. Bom, eu acho que aqui depende de qual produto você está falando. Tem muito produto que é até interessante a pessoa considerar uma avaliação da família para avaliar, né? Se é um produto que a pessoa que está avaliando ela é responsável pela escolha, pela compra, mas é a família inteira que vai consumir, com certeza ela vai levar em consideração a opinião da família dela na hora de comprar um produto, na hora de escolher um produto. Então, isso é super interessante. Nos casos que você quer somente a avaliação da pessoa, que você quer desconsiderar, quer que ela não considere as avaliações, as opiniões de outras pessoas que estejam no ambiente dela, uma forma de ter mais controle é você usar entrevistadores, por exemplo. Porque aí você consegue fazer uma chamada de vídeo com o seu participante, com o seu consumidor e aí tudo que ele vai fazer, ele vai fazer ali na frente do vídeo. Então, o entrevistador está vendo o que está acontecendo. Se a pessoa está sozinha, se tem mais gente, se tem alguém falando alguma coisa para ela, se não tem. Então, com o entrevistador, você minimiza um pouco isso. Mas é importante ter em mente também que para testes em casa, a gente não consegue ter um controle tão grande assim. Então, a gente controla aquilo que a gente consegue controlar e o restante a gente aumenta o nosso N, faz com o número de pessoas maiores para minimizar esses erros que podem acontecer durante uma pesquisa, tá? Mais uma aguinha para mais uma pergunta. A próxima pergunta é assim. Quais são as vantagens e desvantagens de aplicar um teste de preferência? Na indústria de alimentos, você poderia dar um exemplo porque eu vejo muita aplicação de teste de aceitação. E é verdade, eu também vejo muito mais aplicação de teste de aceitação do que de preferência. O que eu vejo em alguns casos que acontece é a pessoa aplicar aceitação para todas as amostras que ela tem no estudo, uma amostra de cada vez. E aí, no final, depois que a pessoa avaliou todas as amostras, ela reapresenta todas e faz ali um teste de preferência. Geralmente, as pessoas fazem isso para evitar o empate, porque em preferência, como é diretamente comparativo, né? Você tem suas amostras ali, fica um teste mais ácido, assim, do que um teste de aceitação. Às vezes, no de aceitação, você vai fazer sua estatística e não vai encontrar diferenças. Então, vamos agora para os métodos descritivos. E eu tenho aqui uma pergunta interessante sobre os métodos descritivos. que eu acho que é a curiosidade de muita gente que está começando a montar um painel, né? Quanto tempo leva para treinar um avaliador? Bom, eu acho que o importante é que a gente frisar também que não existe necessariamente um tempo certo. Tem pessoas que vão ser mais habilidosas, vão pegar os atributos e as referências de um tempo menor, e tem pessoas que vão necessitar de um acompanhamento maior. Em geral, para você startar um painel treinado, você tem que fazer pelo menos de oito a dez sessões. E aí, isso para começar, né? E aí, se esse painel for contínuo, ou seja, você sempre vai estar avaliando o produto, não é que a pessoa vai treinar uma vez e acabou, e dali para frente, ela só avalia. sempre tem que estar tendo uma atualização desse treinamento, porque senão as referências vão se perdendo. Bom, vamos para a próxima. Na minha empresa, eu quero implementar o painel para avaliação descritiva. Eu posso usar um mesmo provador para mais de um produto? Quais critérios eu uso para separar os provadores para avaliar os produtos por categorias? Bom, eu acho que assim, poder você pode, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente, eu não sei como funciona aí na sua empresa, mas é que esses avaliadores, eles normalmente são voluntários, então tem que ver se isso cabe na agenda da pessoa, né? Isso é um ponto super importante. se couber na agenda dela, tudo bem, e aí como é que você vai decidir qual avaliador vai em qual categoria, né? Eu acho que um ponto importante para você considerar, até para ficar menos maçante para quem está participando, é o que a pessoa gosta, né, de avaliar, quais são os gostos e preferências dela, porque aí a chance dela te dar um cano na sua avaliação e não aparecer é menor. ela vai te dar menos trabalho, com certeza. O outro ponto que você pode prestar atenção é alguma categoria que a pessoa já trabalhe, então, provavelmente, se ela já trabalha com alguma categoria, ela já tem afinidade com essa categoria e ela já vai, já vai facilitar para ela entender os atributos daquele produto, entender as intensidades, entender como esse atributo varia nesse produto, tá? Outro ponto, se o avaliador for ficar em mais de uma categoria nesse painel, o que é legal é você pensar em categorias parecidas ou pensar em categorias que compartilhem atributos semelhantes, porque aí vai ficar mais fácil para treinar essa pessoa. Então, se eu estou, por exemplo, numa indústria de carnes, eu posso colocar o mesmo avaliador para nuggets e hambúrguer, e aí eu deixo a lasanha para um outro grupo, entendeu? Então, tentar agrupar por atributos semelhantes, que aí a pessoa vai assimilando esses atributos com mais facilidade, tem menos coisa para guardar na cabeça dela. e eu acho que é isso, mas além de uma escolha, simplesmente, eu acho que tem uma decisão estratégica aí para se pensar, além da decisão metodológica, claro. Ainda dos métodos descritivos, surgiu uma outra dúvida. depois que implementei meu painel, quando eu for realizar a análise descritiva para monitorar o meu produto, quantas sessões de treinamento eu preciso fazer? Então, como eu falei lá na primeira questão, se o seu painel for contínuo, o legal é você manter uma frequência de treinamento, manter uma frequência de contato dele com os produtos. então, é legal você ter ele ou avaliando o produto ou treinando pelo menos uma vez por semana para ele não perder essas referências, tá? Mas aí tem que ver também o que cabe na sua agenda, o que você consegue fazer. Mas eu acho que essa é uma recomendação, manter sempre o seu painel ativo. E aí, aqui tem uma pergunta. Mas qualquer pessoa pode ser avaliador? Posso caçar o pessoal da minha casa para avaliar um produto? Aí depende, né? Tem alguns critérios para selecionar um avaliador, mas se a pessoa não tem nenhuma questão com os sentidos dela e não nada, ela é apta a ser um avaliador. Então, para ser um avaliador, o que você precisa? Primeiro, você não pode ter nenhuma doença ou está tomando algum remédio que vai afetar os seus sentidos. Você tem que ter vontade, é claro, isso é o mais importante, porque, ainda mais se a gente está falando de um método descritivo, não é fácil você manter um painel ali funcionando. E, eu acho que é o mais importante, assim, falando de método descritivo, é realmente a vontade de participar. E, é claro, a pessoa não pode rejeitar aquele produto que ela está avaliando, porque, senão, apesar de não ser um método com o consumidor, que a pessoa vai falar do que ela gosta ou não, é um método mais, onde os avaliadores, eles são realmente instrumentos de medida, né? Mas, se a pessoa não gosta daquele produto que ela está avaliando, vai ficar muito mais chato para ela participar, ela vai te dar cano, vai te dar trabalho, tá? Chegaram mais perguntinhas aqui. Mais uma do Will. Obrigada, Will. Quão válido seria usar um painel técnico em uma avaliação afetiva? É, Will, geralmente, a gente não recomenda que se usem, que se usem pessoas com experiência prévia dos produtos, com conhecimento técnico para avaliar produtos. Então, o que eu recomendo para você, até porque se elas vão ter conhecimento técnico, provavelmente essas pessoas trabalham próximas a você, sabem dos projetos que você está desenvolvendo, não querem te chatear. Então, eu acho que o mais recomendado seria você pegar pessoas um pouco mais distantes de você e distantes desse painel técnico. se você está em uma empresa, uma dica legal é você procurar pessoas que não estejam ali diretamente envolvidas em pesquisa e desenvolvimento. Procura pegar o pessoal do administrativo ou da produção que não seja da parte de produto, de produção do produto, e tenta chamar essas pessoas para fazerem o seu teste. Eu acho que você vai ter um resultado mais assertivo assim, tá? Vamos falar agora de métodos rápidos, pessoal, que tal? Bom, tivemos algumas perguntas aqui, então, me perguntaram, eu posso monitorar o perfil sensorial dos meus produtos versus os concorrentes com as metodologias novas sensoriais? Bom, eu diria que talvez essas metodologias elas não sejam as mais adequadas. Em geral, essas metodologias, essas novas metodologias de caracterização sensorial, elas são métodos comparativos, métodos. Então, o resultado que você obtém ali daquela avaliação vale para aquele tempo, para aquelas amostras. Você não consegue, por exemplo, adicionar uma amostra nova no seu banco de dados. Então, essa é uma desvantagem, né, dos métodos rápidos. Então, por esse motivo, fica complicado para você monitorar o mercado, monitorar os concorrentes usando essas metodologias, porque você não vai conseguir comparar um dado que você, um produto que você avaliar hoje com como era esse produto alguns meses atrás. Isso não é possível. Eu acho que aqui o mais indicado seria mesmo, seriam mesmo os métodos descritivos, né, e também tem o fato de nessas novas metodologias os produtos serem avaliados como um todo. e o interessante para quando você vai monitorar o mercado é saber os atributos presentes em cada produto e em qual intensidade eles estão, porque assim você consegue saber ah, o meu concorrente X ele aumentou esse atributo ao longo do tempo. Será que isso é uma tendência? Será que os outros concorrentes também estão fazendo isso? E essa é uma resposta que as metodologias rápidas elas não vão conseguir te dar, tá? Mas assim, de verdade, gente, queria reforçar aqui que eu sou super fã dessas metodologias rápidas elas servem para muitos casos e quando você precisa de uma comparação entre produtos que você não tem tempo para fazer um treinamento com essas pessoas são métodos super legais de usar de verdade. Tem mais uma pergunta aqui que diz se eu indico algum livro ou software para análise de dados. Tem sim. Vamos falar de livro ou software. Realmente por essas metodologias terem surgido um pouco depois das tradicionais dos descritivos discriminativos afetivos elas tem menos literatura mas tem literatura boa. Então, um livro que eu indico estão preparados para esse sotaque maravilhoso título em inglês chama Novel Techniques in Sensory Characterization and Consumer Profiling. Bom, ele foi editado pela Paula Varela e pelo Gaston Ares e ele tem um capítulo inteiro dedicado a estatística multivariada e é legal esse livro também porque além dele ter esse capítulo sobre estatística multivariada que aí serve para você fazer suas análises ele tem outros capítulos que vão falar dessas metodologias em si e explicar elas passo a passo então é bem interessante esse livro. Tem também um livro que não é da área sensorial mas ele é da área de estatística mas não se assustem o livro é super didático tem tanto em inglês como em português e ele se chama Análise Multivariada de Dados o principal autor é o Joseph Herr são quatro autores no total e ele é bem didático eu recorro a ele também algumas vezes eu estudei bastante ele quando eu precisei aplicar análise conjunta que eu usei essas usei esse livro para me basear nas análises que eu fiz software também ela me perguntou tem o R que é um software gratuito mas para você usar o R você precisa de alguma habilidade de programação então para quem quer para quem tem essa habilidade pode procurar o R baixar do computador que você consegue fazer de tudo com o R de verdade não só para sensorial mas para outras ciências também o R vem sendo super usado é o que mais está aparecendo nas publicações científicas mas para quem não está muito disposto a programação e nem nada tem um software que eu costumo usar que eu acho super legal que ele é um plugin do Excel e na página da internet desse software você consegue achar um monte de tutorial sobre as análises que você precisa fazer então esse software é bem bacana bem fácil de entender tem algumas análises que tem até vídeo ali para exemplificar então fica bem fácil mesmo bom vamos para a próxima pergunta essa pergunta eu achei muito interessante é um negócio que eu já vivi muito na minha vida vamos ver se vocês também eu quero saber qual a estratégia para apresentar gráficos e resultados multivariados para marketing e vendas alguém já teve essa dificuldade aí bom eu diria que isso é bem desafiador de verdade porque as pessoas elas têm realmente um pouco de dificuldade de entender as saídas dessas análises multivariadas olha a Lígia aí fazendo uma propaganda eu não falei mas quem usa pegou né o pessoal então o pessoal ele tem um pouco de dificuldade de entender né essas saídas das análises multivariadas para quem nunca aplicou uma análise multivariada ela é basicamente um mapa assim que você obtém que as amostras ficam distribuídas nesse espaço né e qual que é a dificuldade do pessoal eles querem interpretar como um gráfico comum eixo x eixo y qual qual o atributo que está nesse eixo aqui se a amostra está mais aqui significa que ela tem mais desse atributo e na verdade não é assim porque a gente sabe que numa análise multivariada as duas dimensões do seu gráfico elas vão representar muitas características do seu produto ao mesmo tempo a gente tem que ver quais produtos estão mais representados em cada eixo quais dos seus atributos estão mais representados em cada eixo então essa interpretação ela realmente não é trivial então qual é a minha sugestão não caiam da cadeira por favor mas a minha sugestão é desapegar um pouco dessa história de pesquisadora certinha quadradinha porque os números nesse caso eles vão atrapalhar eu tenho certeza que você só vai apresentar os resultados para o seu time de marketing e venda se você obteve bons resultados então não apresenta os números para eles você coloca um espaço com as suas amostras distribuídas nele e aí você usa os artifícios que você tiver para tornar essa explicação mais fácil então sei lá em vez de colocar os códigos dos produtos porque aí você não põe uma fotinho dos produtos ou não põe o nome deles que agora você não está falando mais com seus avaliadores você está falando com o seu time então você pode revelar não precisa mais ficar usando os códigos de três dígitos então tenta colocar essas fotinhos tira todos os números e uma coisa legal de fazer também é circula as amostras ou grupo de amostras que tem determinadas características como principais assim que aparecem com mais frequência e lista põe em caixinha de texto qual atributo destaca nessa amostra qual atributo destaca no grupo que está aqui em cima e aí fica muito mais visual muito mais fácil para eles compreenderem uma dica legal também uma dica legal também é você nos seus slides você sempre colocar uma caixinha embaixo com a principal conclusão o principal output que sai ali daquele resultado porque assim facilita o trabalho de interpretação bom eu espero que essa dica ajude não se assustem no começo é muito difícil você pensar nossa mas esses números são importantes mas tira ele para você ver como que ajuda o pessoal a entender melhor os seus gráficos juros aí vocês me contam bom aqui tem uma pergunta também Will obrigada pela participação mais uma pergunta sua sobre novas metodologias agora é quão confiável é aplicar a metodologia kata kata will é bastante confiável aplicar a metodologia kata mas ela tem uma questão sim o kata ele é a grande dificuldade dele eu acho é que a lista de atributos que você vai colocar ali nesse kata ela tem que ser definida antes do estudo o kata para quem não se lembra é aquela metodologia que se chama check all that apply é uma lista de atributos e aí a pessoa vai lá e marca todos aqueles que se aplicam ao seu produto então eu acho que a dificuldade aí é você chegar nessa lista se você chegar numa boa lista o kata é super legal para discriminar entre suas amostras não todas se você tiver amostras muito similares provavelmente você não vai encontrar diferenças significativas usando o kata tá mas é uma metodologia válida eu só recomendo aí um cuidado na hora que você for definir essa lista e aí definir essa lista como que você pode fazer você pode buscar na literatura você pode fazer um um mini grupo de discussão com algumas pessoas ali apresentar os seus produtos e fazer um levantamento de atributos e aí você pode usar o seu kata com mais tranquilidade tá bom Will mas super confiável pode usar é uma metodologia super válida bom voltando vamos ver o que a Kézia colocou já fui em uma reunião em que colocamos os produtos dispostos em uma mesa com os dois eixos desenhados foi visual e fantástico muito legal Kézia eu acho que nessas apresentações geralmente as pessoas podem também experimentar os produtos né então essa ideia realmente foi super legal porque aí você já coloca tudo numa mesa ao mesmo tempo que as pessoas conseguem olhar para o mapa elas conseguem entender as características do produto ali na prática tendo contato com os produtos muito legal E o Will agradecendo aqui muito obrigada Will um abraço para você também vamos voltar para as nossas questões tem mais uma aqui que foi deixada nos stories durante a semana na sua opinião qual a principal consideração e essa eu deixei para o fim porque na verdade ela não é de nenhum método específico mas é da forma como a gente aplica os testes num geral na sua opinião qual a principal consideração para o número mínimo de pessoas em um teste até onde dá para dar um jeitinho e conseguir e seguir com o número de participantes que temos mesmo que não atinja o número mínimo recomendado pelas ISOS bom o que eu poderia te dizer é primeiro você tem que conhecer todas as regras todas as normas para saber qual é a consequência de quebrar essas regras tá então quais regras você vai poder flexibilizar quais regras você não vai poder flexibilizar outro ponto importante e assim eu estou colocando em pontos porque realmente ela é uma pergunta que não tem uma resposta correta ela vai caso a caso né então uma coisa é você conhecer para saber o que pode flexibilizar e o que não outra coisa é você pensar no objetivo da sua pesquisa né qual que é o impacto que pode ter usar um número menor de pessoas será que elas são representativas do meu universo de consumidores será que não são será que o número de pessoas que eu convidei para um teste discriminativo são suficientes será que não são e aí depois que você fizer o seu teste também para decidir se você vai convidar mais pessoas ou não você tem que pensar será que o meu resultado ainda está indefinido ou claramente eu tenho uma amostra vencedora ou claramente tem uma amostra diferente você tem que olhar os seus resultados criticamente e pensar se aquele resultado é de fato confiável ou se ele é uma consequência do seu número reduzido de avaliadores tá mas eu vou te dizer uma coisa é melhor você fazer do jeito que dá do que você não fazer com certeza você vai conseguir alguma resposta que vai te agregar que vai te dar um insight para melhorar ainda mais o seu produto então faça faça do jeito que dá começa fazendo mostra a força da sensorial como sensorial pode ajudar a tomar as decisões corretas e aí quem sabe em breve você não vai mais ter problemas para conseguir voluntários as pessoas vão se empolgar para participar dos testes vão estar motivadas para te ajudar vão saber que elas vão estar ajudando a entregar o produto mais correto para os consumidores tá bom pessoal bom a Lígia colocou um comentário aqui eu concordo com o cuidado sobre o N mas acredito que diferenças muito relevantes possam ser sim evidenciadas exatamente Lígia diferenças muito grandes vão aparecer mesmo com N pequeno então além de você ter esse pensamento pré-aplicação do teste depois você olha criticamente os seus resultados para entender se a diferença está ali porque realmente ela existe ou se ela não está porque ela realmente não existe ou se foi o seu N um pouco reduzido que causou isso tá bom bom não não tenho mais perguntas aqui dos nossos stories também não temos mais perguntas no chat se alguém quiser ainda mandar alguma da tempo bem rapidinho mas de qualquer forma se ninguém tiver eu queria agradecer vocês por estarem aqui nesse bate-papo hoje eu espero que vocês tenham gostado desse formato de live que aí a gente consegue interagir mais também né e é legal ter também a experiência de vocês teve gente trazendo comentários de coisas que já fez de considerações sobre metodologias super importantes e eu acho que o mais legal é ter essa troca aqui entre nós tá queria deixar também um recado pra vocês de que tem conteúdo novo toda terça e quinta aqui no no instagram no IGTV do sensory lab tem também nosso canal do youtube nosso facebook nosso linkedin até tiktok eu criei gente ainda preciso aprender a criar aqueles videozinhos engraçadinhos assim mas enfim conteúdo no tiktok tem estamos em todas as redes então sigam a gente lá e aguardem por conteúdos super legais de terça e quinta se alguém tiver alguma sugestão também de conteúdo pode mandar um direct pode deixar nos comentários que já teve vídeo inclusive que foi sugestão de seguidor tá valorizo muito as sugestões de vocês é bom e eu acho que é isso muito obrigada pela presença de todos e a gente se vê na próxima tchau tchau pessoal tchau tchau tchau